Aí é o posto Domingos, eu acho que tá o mesmo preço, mas mesmo assim galera, vale a pena, é como eu digo né, embora aqui esteja o mesmo preço, é uma gasolina que eu conheço, já abasteci aqui da outra vez, 5,15 gasolina aditivada, o posto Domingos é um posto bem conceituado aqui dentro do Rio Grande do Norte né, os banheiros daqui até ar-condicionado tem galera. O Rex, dá uma paradinha aqui, uma abastecida aqui a pouco a gente retorna. Então salve galera do meu canal, bem vindo a Riachuelo. Como é que vocês estão? Procurar em busca ali do posto Domingos, que é mais ali na frente. Aí galera, o portal de Riachuelo, mais um município pra conta, a gente já passou aí por dentro, vindo da Serra da Formiga, eu com meu nobre Araújo, motofroid oficial. É, pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui tá 5,15, vai ser mais ali na frente, acho que eu vou deixar até, não vou deixar gravando não galera, acho que eu vou parar, só não queria perder a entrada da cidade né, aí eu tô bem vindo a Riachuelo. Riachuelo, pelo que eu não sei se tem lá dentro né, mas pelo menos aqui por fora não tem letreiro, nem Santa Maria. Aí o posto Domingos, eu acho que tá o mesmo preço, mas mesmo assim galera, vale a pena, é como eu digo né, embora aqui esteja o mesmo preço, é uma gasolina que eu conheço, já abasteci aqui da outra vez. E aqui tanto tá comum quanto aditivada, 5,15. Então vamos dar uma entradinha aqui, completar nosso tanquezinho e seguir rota né, 5,15, gasolina aditivada, o posto Domingos é um posto bem conceituado aqui dentro do Rio Grande do Norte né. Os banheiros daqui até, ar condicionado tem galera, caramba daqui a gasolina aqui, é ali, o posto, o posto não né. Olha o Rex, dar uma paradinha aqui, abastecer daqui a pouco a gente retorna. Então galera, saindo aqui do posto Domingos né, aí a sua conveniência. O Reniência. Aqui em Riachuelo RN, abaixa esse de 5,15. Pegou aí seus... Pegou aí seus 50 reais, estava meio tanque. Gostei bastante. A moto tá fazendo aí a média na vinda. Deixa eu fechar aqui a viseira galera. Tinha gravado uns 2 minutos, vamos gravar uns 10 aqui pra completar, pra gente bater um papo. Sim, graças a Deus, botãozinho sem alteração, toquei, a moto ligou. E quando eu chegar lá né, eu vou falar com o Fábio, pra Fábio desmontar ele fora né, e a gente dá uma limpeza mais federal, pra não ficar oxidando. Eita galera, tô pegando uns pinguinhos, viu. Eu acho que vocês também aí. Tá chovendo pouco, qualquer coisa aí se tiver manchado essa eu deixo só nessa. Se você estiver passando aqui pelo Rio Grande do Norte e você vir algum posto domingos, não tô ganhando nada com isso. É só porque comigo é assim, se eu sou bem tratado no canto, se eu uso uma coisa que eu acho, eu gosto da qualidade. Eu gosto de divulgar também né, pra que mais pessoas que estejam passando por aquele lugar ali, se quiser parar, assim como eu divulguei a pastelaria lá em Tangará né. Eu falei pra vocês, que o atendimento do cara lá foi super gente fina, cara gente boa. Ei meu parceiro, se você tiver adesivo, se quiser colar ali, mais um meu, não deu tempo de eu fazer os adesivos. Mas se você estiver passando numa das BRs aqui, o RNs do Rio Grande do Norte, que eu não sei se tem posto domingos fora daqui, mas... Acredito que não, não sei se é só a rede daqui, é só a rede domingos. É, pode parar e abastecer galera, que é como eu disse, o atendimento é diferenciado. E a gasolina é de qualidade né. Vixi, não deixou cheio pela boca doido. Diz, pode completar, ela disse, tá indo pra onde? Eu disse pra Moçoró, ela disse, vou deixar bem cheinho. Aí eu, beleza, rocha nova. E como eu disse, o banheiro lá vai ter ar-condicionado, é parceiro, coisa mais diferenciada. Eu acho que vai ter outro lá em Lages, se não estiver enganado cara. Tem outro lá em Lages. É, vamos... Vamos falar de gastos né. Até agora, eu abasteci em Moçoró, pra sair daqui de lá. O tanque tava, menos dois tracinhos. É, a pessoa lá não encheu, enchendo pela boca do jeito que ficou aqui. Ela pegou... Quarenta e três, eu acho, tinha uns quebrado. Lá em Currais, eu abasteci de novo né, como vocês viram lá que eu falei. Porque... Eu sabia que a autonomia da moto tava boa, mas... Eu tinha visto lá o... A gasolina achando que tava mais barata. Depois eu vi de R$ 5,99, como eu mostrei... Não sei se eu mostrei a vocês ou não, se eu não gravei. Sei que eu vi a gasolina de R$ 5,99 no posto Domingos. Acho que a gente é de Santa Cruz e Jucurutu. Mas... Abaixei lá em Currais, foi R$ 30,00. Trinta e uns quebrados. Vamos fechar aí, R$ 72,00. R$ 75,00, pronto. R$ 75,00. Agora... Pegou R$ 50,00. Cravado. Lages, Mossoró, Bento Fernandes. Entra aí, ó. Aqui vai pro Bento Fernandes e... É... Depois Bento Fernandes é João Câmara. Às vezes dá uns brancos no nome das cidades, cara. Então, vamos lá. R$ 100... R$ 125,00. R$ 75,00, R$ 50,00, né? R$ 125,00. Eu vou chegar lá com o tanque praticamente em meio. Vocês vão ver. Chega lá, eu... Eu mostro a vocês aí o... O resultado. É, galera. Hoje por ser um feriado... Eu acredito que mais tarde sim. Mas agora não, ó. É pegando estrada quase todo o tempo assim. É livre. Quase todo o tempo a gente tá pegando as estradas bem... Bem desertas. E é bom... Porque o cara anda muito, mas... Não é muito legal, né? O cara ainda tá andando sempre, 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 sempre na estrada deserta. Estrada deserta... Com um pouco fluxo de trânsito... É um pouco complicado, mas... Como eu sempre digo, né? Deus abençoa a gente. Deus acompanha a gente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fé em Deus. Que só ele... Sabe de todas as coisas, né? Eita, meu irmão. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Os aerogeradores. Top, viu, doido? Que imagem massa da bexiga. Tem um girando ali, galera. É porque a GoPro afasta muito, mas... Tem um girando ali que dá a impressão que o bicho tá no chão. Que a gente tá numa subida. O bicho tá atrás da torre de energia ali. Agora sim. O cara tá subindo e começa a ver a haste dele, né? O... O tronco. Tá vendo só a pá dele girando. Olha aí, galera. Como é massa. Cara, eu já... Lá no... Onde eu moro, né? Que eu pego a BR-304 também pra sair do bairro de qualquer jeito. Acaba que... Passa muitos... Muitos caminhões carregados com as peças desses aerogeradores. E a gente vê a dimensão que é. Uma pá dessa. Imagina um bicho ter esse montado. E também quando a gente foi pra Cristóvão, a gente passa no... Praticamente no pé de um bicho ter esse aí. Que a gente foi bem de pertinho, né? Meu amigo Alceuzinho aí, capinando ali. O loteamento e tal. Caramba, mas aqui tem um sítio ali, ó. Tem estrada pra sítio. Caminhões aí são praticamente no sentido contrário. Eu peguei duas carretonas no... Na reta Tabajara. Mas eu peguei logo na duplicação já, quase. Andamos poucos metros, né? Colado com essas carretas. Depois a gente duplicou lá a parte que duplica, né? Da 304. Tem rada ali. Vamos dar uma reduzidazinha aqui só pra garantir. Entrada e saída de veículo. Ah, não. É por causa daqui. Galera, quando eu passei aqui, esse campo aqui tava em obras. Isso aqui tava em obras em 2020 quando eu passei. Era só barro. Não tinha nenhum bicho desse em 2020 quando eu passei. É por isso que eu digo, galera. Embora que você esteja indo pro mesmo lugar, dependendo da época do ano, muda a paisagem. Nos mata aí, ó. Por ter dado uma chuvinha esses dias por aqui. Mais verdinhos, ó. Já tão começando a ficar verdinhos. Não tinha essas usinas eólicas aí, ó. Não tinha esses aéreos geradores. Volta, golzinho. Vai pra lá. Tô vindo aqui, meu filho. Vai agora. Pode ir. Gol não. Era uma saveira. Aí. Sei de uma coisa, galera. Energia limpa, né? Gera emprego. Gira a economia da cidade. Tava assistindo um vídeo, cara. Agora não lembro qual era da... Não lembro qual era da cidade, do município aqui do Rio Grande do Norte, que a cidade se povoou. Teve a sua população de pessoas que vinham trabalhar em algum canto. Vinha trabalhar lá em uma obra, em alguma coisa, que eu não tô lembrando agora o recorde. E esse pessoal que povoou a cidade lá. Os caras acabavam indo lá e... Tipo, conheci o pessoal da vilazinha, né? Ficava por lá mesmo, construía, morava. E aí, bicho. Tem uns caras que não falam não. O cara faz o sinalzinho e tudo e o cara olha. Nem água. Passei por muitos, velho, né? A 226. Eu acho que só teve dois caras que falaram comigo quando eu fiz o sinal de irmandade, né? Motociclistas, de viajantes. Que foi um cara numa XJ6 e outro numa Teneré. Mas, de resto... Então é isto, galera. Dez minutinhos de vídeo aí. Mais um pedacinho que a gente gravou até chegar no posto. Vamos passar aqui... Tá terminado de passar aqui nesse... O voadozinho aqui, né? Eu não sei se aqui ainda pertence a... Ô, rapaz. Não sei se aqui ainda pertence a Santa Maria, cara. Ô, a Riachuelo, né? No caso. Eita. Pronto. Mais uma carreta que a gente pegou. A terceira. Mas acredito que sim. Aqui seja algum distritozinho de... Ó, se tivesse deixado pra bater aqui, ó. 5 e 18. Já subiu. Boas vendas aí, meu filho. Que você leva o seu... Ganha-pão pra casa, né? Você faz o dinheiro do pão. Faça o dinheiro da carne. Até mais, galerinha. Tamo junto. Próxima cidade que a gente se encontra é... Caissara do Rio do Vento. Rio Grande do Norte. Valeu! Tchau, 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 tchau. I like the way you talk to me, talk, talk to me. I like the way you talk to me, talk to me.